De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Programa aqui na Boas Novas É muito bom contar com a sua companhia Nesse horário ao vivo O tema de hoje é família E no espaço feminino Nós vamos dar continuidade aqui A um pensamento que estamos tendo A alguns programas Eu sou Marcia Costa No programa de hoje a gente continua a pensar Sobre Algumas coisas importantes Quanto ao ritmo da vida Que a gente está vivendo Fizemos um programa sobre uma agenda Super lotada das crianças E nesse programa Vimos a importância de pensarmos Uma outra agenda A agenda da família Fizemos o programa falando De uma agenda super lotada Da família Cheia de compromissos Onde as pessoas quase não conseguiam Se falar Cada um vivia seu mundinho Daí Achamos super relevante Também Continuarmos a pensar o seguinte Sobre ideias Para a gente poder diminuir Esse ritmo Não é querer parar com tudo não A ideia não é essa hoje É diminuir esse ritmo Saber viver adequadamente E poder curtir A família E hoje com a gente Para pensar Essas ideias O nosso querido Alex Gonzaga Que bom tê-la aqui Prazer é meu Retornar aí Rever você Rever o pessoal de casa Que Deus aí nos proporciona Um programa maravilhoso E Alex Hoje você vai estar na cozinha Com a gente Me arrumaram isso aí Excepcionalmente Nesse programa Legal Estou feliz Eu gosto realmente de cozinhar Quando eu tenho um tempinho Eu faço isso em casa Porque não fazer aqui Para o pessoal né E você está trazendo Uma ideia ótima Para diminuir o ritmo Não dá para ir sempre Para a cozinha né Mas não é uma boa ideia Lógico que sim Faz parte Você tirar aquele desenho livre E ir para a cozinha Ficar com a família Eu peço para um filho ajudar Porque ele também Ele fica compartilhando O momento com você É um papinho Que ele bate contigo né É muito bom De forma informal Isso E aproveitando também Hoje o Alex está ótimo né Vai participar do bate-papo Vai fazer a cozinha Vai fazer a cozinha com a gente Vai cantar com a gente Nossa Não vai reduzir o ritmo O ritmo A gente colocou ele No nosso lugar O ritmo A gente vai falar Mas o ritmo aqui Vai ser intenso Mas prazer Bom te ver Muito bom ver você Também aqui com a gente E pastor Ronaldo Lucena Também pensando Essas ideias né Pastor De diminuir esse ritmo Eu gosto de diminuir o ritmo Já indo direto para a mesa Entendeu Ah tá Eu pulo a parte da cozinha Diminui o ritmo da louça Da Do fazer a comida Brincadeira Mas aí tem que ajudar né Que é pro outro também Diminuir o ritmo Tem isso também né A gente pode ajudar o outro também Legal Diminuir o ritmo hein Boa Boa ideia Boa ideia pastor Diminuir o ritmo Também ajudando o outro né Porque aí diminui o ritmo do outro Isso A intensidade da tarefa do outro né Legal Se não o outro estressado O outro cheio de ansiedade O outro assim né Com uma vida muito turbulenta ali Vai mexer com você também Vai mexer com todo mundo também né Então a família precisa encontrar aí Um meio termo também Para todo mundo né Igualmente E a nossa querida psicóloga com a gente Pastora Gisela Xavier Que vem nos ajudar também A pensar essas ideias né Pastora Legal né Se reorganizar em termos de família né Dar prioridade Cuidar dessa herança que são os filhos né É verdade Que Deus nos dá E ter umas ideias boas hoje É Vamos Vamos então Ter ideias maravilhosas Olha só Você que está com a gente no espaço de hoje É Muito legal que você possa Estar nesse momento de oração Com a gente Já pensando No que começamos na segunda-feira Falando sobre o amor Que Deus tem por nós E é tão legal Quando a gente É Pensa nesse amor Do pai E entende que é por conta Desse amor E é por isso que nós temos levado E conduzido a nossa semana Pensando nesse amor Do pai Nos dedicando a olhar Para o amor Que Deus tem por nós Porque muitas vezes Nós entramos numa rota É Equivocada De achar que a gente De alguma forma Tem que responder Mas no sentido Não 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 agradável A gente acaba numa imposição De dizer para todo mundo O quanto nós amamos a Deus E aí nós achamos que isso Tem a ver com os nossos méritos E tem a ver com os nossos esforços Não, eu vou me esforçar Para que Deus veja o quanto eu amo E olha fulano Está vendo como eu amo Deus Muito mais que você Porque eu pago aquele preço Aí a gente começa com um monte De equívocos E distorções Querendo provar Para Deus Que nós o amamos E esquecendo Que nós só amamos a Deus Porque Ele Nos amou primeiro Esse amor Ele vem por outra via Ele nos ama E o foco é o amor Que Ele tem por nós E é por conta do amor Que Ele tem Esse amor nos alcança Esse amor Que nos alcança Que é o Dele Nos ensina a amar Verdadeiramente Muitas vezes a gente diz assim Não dá para amar não Márcia Essa pessoa não dá para amar não Mas não dá para amar de jeito nenhum É porque Sem o amor de Deus Aquele que te amou primeiro Realmente não dá para fazer nada Agora quando você ama Com o amor que nem é teu É o Dele Colocado no teu coração Que te inspira Que te fortalece Que te realmente Renova Te habilita Te esclarece Esse amor sim Com esse amor Que é o Dele Você consegue Você vive Você se recupera Você tudo pode Porque é o amor Dele É no amor Dele Que você se fortalece Essa semana a gente tem buscado Ficar Muito atenta Ao amor que Deus tem por nós Inclusive eu sugeri a você Eu convidei a que você Acordasse dessa maneira Declarando Deus Eu sou amada por Ti Eu sei que eu sou amada por Ti Deus Tu me ama profundamente Eu não estou aqui dizendo Que você não deve dizer Que você ama Deus Continue dizendo Declarando o seu amor por Ele Mas antes de qualquer coisa Acredite Ele Me amou primeiro E esse amor Esse amor Traz Uma vida diferente O amor de Deus Em você Traz uma jornada diferente Quando você sabe Que você é amado por Ele Você sabe que você tem condições De fazer O que Ele planejou Para você E viver o que Ele planejou Para você E você sabe também Que você pode Viver um caminho De revelação Um caminho De esclarecimento Você quer ver? No vídeo a gente está aí Com uma palavra de oração Que nós vamos fazer Nesse momento Quem tem os meus mandamentos E lhes obedece Esse é o que me ama A partir do amor de Deus Você entende Que os mandamentos Dele Aquilo que Ele planejou Para você Não é pesado Aquele Que me ama Será amado Por meu Pai E eu também O amarei E me revelarei A Ele É esse amor Que faz você viver assim De clareza Em clareza Nós te agradecemos Pai Porque no teu amor Nós vivemos Os meios E as condições Que precisamos Para poder Senhor Compreender Que a tua vontade É boa É perfeita É agradável É o teu amor Que nos liberta Para que vivamos Esclarecidamente É o teu amor Que nos acolhe É o teu amor Que nos fortalece É o teu amor Que revigora A nossa vida É o teu amor Que traz luz Entendimento Discernimento É o teu amor Que nos faz viver O que é impossível Nada nessa terra Pai Se compara Ao teu amor Por nós Somos profundamente Amados E por isso Senhor Nesse teu amor Nós nos alicerçamos Para estarmos vencendo Cada Cada obstáculo É no teu amor Que diante de uma queda Diante de um De um fracasso Nós conseguimos Nos recuperar É no teu amor É com o teu amor Sobre nós Em nós Que diante de um erro Senhor Nós conseguimos Olhar e ver Que no teu amor Nós temos o teu perdão Nós temos a tua reconciliação É no teu amor É no teu amor Que conseguimos Retomar o caminho E voltar É no teu amor No teu amor Que nós não merecemos Que conseguimos Senhor Estar de acordo Com a tua boa Perfeita e agradável Vontade É no teu amor Que vivemos Revelação constante Da tua vontade Sobre nós Senhor E que hoje Hoje Esse seja O alvo Do nosso entendimento O foco Do nosso coração De estarmos o tempo todo Olhando pro teu amor Nutrindo o nosso coração No teu amor Porque é no teu amor Que somos mais do que vencedores Jesus Te agradecemos Porque somos Profundamente amados Por ti Jesus No teu amor Nós triunfamos Nessa terra Senhor Te louvamos Te louvamos Te louvamos Porque ninguém nos amaria Como tu nos ama No teu cuidado Nós vivemos Pai Amém Se você Se você Errou o alvo Nessa caminhada E vacilou Pisei na bola Conta com o amor do pai E o mais lindo Que esse amor Ele não é uma autorização Pra você andar Negligentemente Não Esse amor É que te Faz andar Triunfando Sobre qualquer Hábito Sobre qualquer Situação Destrutiva Na tua vida É esse amor Que te recupera É esse amor Que te faz vencer É esse amor Que te liberta Pra você poder Dizer o seguinte É, errei Mas eu posso contar Com o amor Do meu pai Sobre mim Que me recupera A visão Me anima Me ergue Me coloca de cabeça erguida E me diz Tô contigo Pra você caminhar Vitoriosamente A gente volta Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tô contigo Tô contigo Tô contigo Tô contigo Obrigado.